Música Os servidores técnico-administrativos da UNB suspenderam em assembleia realizada aqui na Praça Chico Mendes greve iniciada há 28 dias. Estamos aqui com o representante do Cintifub, Mauro Mendes, que vai falar mais sobre o assunto. Olá Mauro, como avalia o movimento até agora? Quais foram os resultados? Nós temos que entender que os resultados nessa conjuntura que passa o país hoje, onde esse desgoverno retira recursos das universidades, tem a proposta de desmonte do serviço público, inclusive com a reforma da Previdência e ataques diretamente aos servidores das universidades, nós entendemos que é altamente positivo. Uma greve que começa aqui na UNB no dia 21 de novembro e uma greve onde os servidores souberam entender a necessidade de organizar e de vir para a luta. Tivemos várias atividades externas à Universidade de Brasília, que o nosso foco era o planejamento, era a Câmara e o Senado e mostramos que a nossa categoria está preparada. Eu acho que um dos maiores ganhos da nossa categoria é a vontade de lutar. Eu acho que isso é o mais importante. E ontem, inclusive, nós conseguimos uma grande conquista, que é aquela medida provisória 815 que é inconstitucional, que suspendia, inclusive, o reajuste dos servidores para o próximo ano. Também a líquida de 11 para 14%. Então, nós entendemos que tudo isso foi devido à luta dos trabalhadores das universidades. Nós entendemos que temos que manter na luta organizado. Suspendemos a greve agora, conforme a deliberação do Comando Nacional. Acho que a tarefa para 2017 foi cumprida muito bem pela FASUBRA, a única entidade que teve coragem de vir para as ruas e lutar. Mas esperamos que, em 2018, essa categoria volta aguerrida novamente, sendo chamada pelos seus representantes, para que venha a lutar contra o retrocesso que o governo tem aí para o próximo ano. Nós entendemos que o ano de 2018 vai ter desafios muito maiores. A reforma da Previdência, inclusive, no mês de janeiro. Então, eu acho que o papel foi feito. Nós fizemos o nosso papel de lutar e de defender o que nós temos de mais sagrado, que é o direito dos trabalhadores tecnicativos das universidades. Com o adiamento da votação da reforma da Previdência, quais vão ser os próximos passos? Na verdade, a nossa proposta é conversar com os parlamentares dos estados, nós aqui em Brasília com os nossos, mas mantendo essa categoria organizada para fevereiro. Nós sabemos que o governo vai colocar essa votação logo depois do carnaval. O exemplo agora é a Argentina, mesmo com o pessoal nas ruas. Os trabalhadores foram derrotados com 12 votos de diferença, parece, hoje de madrugada. E isso está acontecendo no mundo inteiro. O conservadorismo está tomando conta. Então, eu acho que o papel nosso, como servidores de universidade, é mostrar para a sociedade que o que vem é retrocesso. Então, é manter a categoria organizada e as universidades têm esse papel fundamental. Levar isso para toda a sociedade, que o desmonte está vindo aí, é para todos nós. Ok, obrigado, Mauro, pela entrevista. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.